Bárbara! 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 Safado! Safado! Tia? Tia! Vocês estão destruindo a casa! Danilo! Ela está destruindo a casa! Ela está louca! Chame os médicos! Os enfermeiros! Ela precisa de um hospício! Danilo, esse grá, pronto! Tia estava me traindo com a minha melhor amiga! Você quer que eu peça desculpas? Muito bem. Eu peço desculpas. Desculpas, minha querida. Eu prometo não fazer mais. Titia, ele pediu desculpas, hein? Mas o que adianta? Ontem ele me pediu desculpas. Hoje ele estava de novo pulando as... Do que para quebrar a casa inteira? É. Do que adianta quebrar a casa toda? Eu vou fazer pior, Rivaldo. Eu vou dar o troco. Enquanto isso, não ouse pisar no meu quarto. Dar o troco, dar o troco, dar o troco. O que ela quis dizer com dar o troco? Eu não sei, Ti, mas... Eu acho que o senhor pode esperar o pior. Foi quando uma mulher promete dar o troco. O pior é muito pior. Márcia! Márcia! Márcia, filha! Mas o que está acontecendo que você não voltava mais para casa, Márcia? Márcia, nós estamos morrendo de vez para o que passa. Minha Nossa Senhora, você está bem, Márcia? Você está com os ossos no lugar, filha? Márcia... Se o senhor não contar aí, eu conto. Márcia, você sabe que a minha cabritinha está ficando cada vez mais econômica. Você acredita que hoje eu pedi um cafezinho e ela me ofereceu um copo d'água? Ô, vô, você está mesmo decidida a se casar? Não percebe que aquela moça está se casando à força? É claro que ela está casando à força. Senão, põe o pai dela na cadeia. Agora, depois que ela estiver aqui dentro, andando no interior e fazendo... Que importância tem se ela casou à força ou não? Céus, eu estou cada vez querendo mais esse casamento. Estou impaciente para me casar com a cabritinha. Pelo sorriso, temos excelentes notícias. Tudo corre às mil maravilhas, titio. Dei um golpe e consegui afastar a prima da viuvinha do meu caminho. Aquela que falava mal de mim. Acertei na mosca. Excelente. E então consegui provocar uma nova briga entre a viuvinha e o Danilo. E o Danilo? Imagina, titio. A prima da viuvinha estava no quarto do hotel com o prefeito. E acabei conseguindo colocar o Danilo para correr também. Será que vocês dois não têm vergonha? Sem estar criando armadilhas, planejarem safadezas para casar? Vocês não acreditam no amor? Ora, mas... Mas é claro que eu acredito no amor, Maurício. Eu estou sempre muito apaixonado. Pelo dinheiro da viuvinha, né, Danilo? Pela fábrica. Aí o que você está me falando, Timóteo? É verdade, Márcio? É verdade isso que o Timóteo disse? Que pegaram você num quarto de hotel com um homem casado? Não fica quieta dessa maneira, Márcio. Eu estou mesmo de coração partido. Fala alguma coisa disso para o teu pai. É verdade? É verdade, pai. É verdade. Mas o senhor prefeito vai casar com a minha pessoa. Ele prometeu. É verdade.